Olá, eu sou Larissa Ramos, eu sou analista de negócios aqui da BlueSoft e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o módulo de BI. O BlueSoft ERP é um sistema de gestão que ele é focado para a área de comércio, onde a gente atende empresas varejistas, atacadistas e distribuidores. O ERP também é um sistema 100% na nuvem, ele já nasceu na nuvem, então ele faz o controle desde a entrada de mercadorias no estoque até a parte fiscal de lançamentos contábeis também, então ele é um sistema bem completo. Algumas das informações que todos os nossos clientes em conjunto geram todos os dias é que a gente emite mais ou menos mais de 9.300 pedidos de compra, 520 mil cupons fiscais, nós realizamos mais de 11.500 pagamentos, mais de 9.400 recebimentos de notas fiscais eletrônicas, a gente fatura em média mais de 3.150 notas fiscais e a gente audita diariamente mais de 60 mil lançamentos contábeis. Isso todos os dias. Então, pensando em ERP, muitas vezes é uma dificuldade de você demonstrar esses números no sistema para que os seus usuários consigam tomar melhores decisões para o negócio dele. Então, pensando nisso, a BlueSoft surgiu com uma parceria com a melhor e mais conceituada empresa de BI Analytics do mundo, que é a Tableau. E o nosso maior objetivo com essa parceria é que, através de dashboards completos e interativos, os nossos clientes possam visualizar facilmente os dados gerados pela sua empresa todos os dias. No BlueSoft ERP, a gente tem mais de 120 dashboards disponíveis para os nossos clientes, que possibilitam diversas análises pensadas exclusivamente para o varejo. E todas as, a cada 15 dias, a gente libera também um dashboard novo ou um painel novo para o cliente, para que ele possa ainda mais ter novas análises voltadas para o negócio dele. Um grande diferencial também do BlueSoft Intelligence é a possibilidade do cliente também criar os seus próprios dashboards e assim publicá-los para serem consultados por outros usuários. Então, eu vou falar rapidamente aqui sobre três exemplos de dashboards que existem no módulo de BI. Então, o primeiro deles é sobre o dashboard de crescimento de vendas, onde eu já consigo analisar de cara qual que foi a evolução de vendas de faturamento em relação ao ano anterior das lojas que eu tenho. Então, eu já consigo analisar em percentual qual foi o aumento das vendas. Isso em relação ao ano anterior, mas eu também posso analisar também considerando o mesmo período em relação ao mês anterior. Por exemplo, se eu estou analisando de 1 a 31 de maio, eu posso analisar a minha informação de faturamento em relação ao dia 1 ao dia 30 do mês de abril. Um outro exemplo de dashboard também que é bem interessante é o dashboard de forecasting de venda, que ele tem como objetivo fazer uma previsão do faturamento dos seus próximos 12 meses. Isso considerando o faturamento que você teve nos anos anteriores. Então, a gente usa algoritmos para fazer esse cálculo, então ele vai avaliar o faturamento que você teve nos anos anteriores. Então, por exemplo, 2014, 2015, 2016, para ter uma previsão do ano de 2017. Isso eu consigo ver tanto uma previsão anual, mas eu também consigo ver uma previsão mensal. E à medida que os meses vão passando, eu consigo ainda analisar se aquilo que foi previsto realmente foi realizado e qual a diferença entre os dois. Então, ele é bem interessante. E a gente sabe também que uma das maiores dificuldades das redes de varejo é garantir a disponibilidade do produto ao seu cliente final. Então, muitas vezes o que acaba acontecendo é que você tem um produto em estoque, só que esse produto não fica exposto na loja, para que o seu cliente possa, então, fazer a compra desse item. E muitas vezes também, quando você tem mais de uma loja, fica difícil você controlar o estoque, porque muitas vezes você tem um produto em uma loja e acaba tendo a falta dele em outra loja. Pensando nessa dificuldade, a gente criou um dashboard chamado de balanceamento de estoques, onde eu consigo equalizar os estoques das lojas que eu tenho de um produto. Então, por exemplo, se eu tenho um produto que em uma loja ele está faltando, mas que em uma outra loja eu tenho uma quantidade em excesso para atender uma demanda que eu vou estipular no dashboard, por exemplo, é uma cobertura de 30 dias, feito isso, o dashboard já vai calcular qual a quantidade que eu poderia retirar de uma loja e, assim, transferir para outra loja. E se, porventura, eu não tiver uma quantidade total de itens que eu posso realocar, o dashboard já te fala qual será a quantidade de itens que você precisa comprar para atender essa demanda futura. Então, ele é bem interessante para o controle e gerenciamento dos estoques da sua empresa. Um dos benefícios na utilização do módulo do BI e do BlueSoft RP é que você tem dashboards inteligentes que foram pensados por especialistas de varejo. Então, são pessoas que trabalham nessa área de varejo há mais de 30 anos e que pensaram nas melhores soluções para serem exibidas mesmo para o nosso cliente. Os dados, eles são rápidos e assertivos para que você consiga tomar melhores decisões. Então, muitas vezes, quando a gente fala em relatório igual aquele dashboard que eu falei de forecasting de venda onde você tem que analisar vários anos acaba sendo bem demorado porque precisa processar muita informação. E no BI você consegue fazer isso de uma forma relativamente rápida. Ele é independente e performático também. Mesmo que você não tenha o BlueSoft RP na sua empresa você consegue contratar o BI e utilizar os dashboards para a sua empresa de varejo também. Os dados, eles são consistentes eles são também centralizados. Então, muitas vezes, para você tomar uma decisão você tem que analisar diversos relatórios e aí, baseado no estudo desses todos os relatórios você toma uma decisão. Com o BI não. Você consegue acessar um dashboard e já conseguir tomar uma decisão por ele. E ele tem também facilidade de navegação. Então, você não precisa ter muitos cliques para conseguir atingir o resultado. Quando você já entra no dashboard a gente já mostra um resultado ali para você que é interessante para o seu negócio. E é isso. Muito obrigada e até a próxima. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL